Ministério Juventude de Esporto, Arte e Cultura ameaça a CETAC a Federação nevela a irra estrutura na prensa e requisitos. A organização da Organização Desportiva Cira, Nbema Registrado e a CDTL, não identifica uma nova estrutura da CETAC a CETAC a CETAC a Federação. A Federação não é uma nova estrutura da Federação, mas em termos de organização de lei, a minha retomada documentos, Paulo Baira, né? Depois, a próxima reunião, que seria a decisão da Comissão Nacional de Esporto Bahia. A Federação serve na área, mas em termos físicos, será a moça. Neluz Jacques Sarmento, nevela a assumir o cargo, anexando a presidente da Comissão Nacional de Esporto, KNDN, Atutam. A Federação nevela a irra estrutura na Ralo Congresso, e se orienta com a Federação da Esporto Timor-Leste e a CDTL, atutada com a atividade de treino. Quando há verificação, depois há uma investigação da Federação em Sirenei, a prensa que se instituiu a lei base de esporto, significa que a Comissão Nacional de Esporto, se a decisão, que a lei se abriu, 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 Avalho no Balbino Gonçalves, reportagem desportiva.